Os alimentos fonte de vitamina K, SA ou principalmente os vegetais de folhas verdes curas, como brócolis, couve, manteiga e espinafre. Além de estar presente nos alimentos, a vitamina K também é con acento producida pelas bacterias boas, que compõe a flora intestinal saudável, sendo absorvida pelo intestino juntamente com os alimentos da dieta. A vitamina K ajuda na coagulação domingo sangue, evitando hemorragias, e participa da cicatrização, e dá reposição de nutrientes dos osos, além de ajudar na prevenção de tumores e doenças domingo coração. Os alimentos ricos em mano vitamina K nao perdem a vitamina K quando saem cocidos, pois a vitamina K nao é con acento destruída pelos método de cocimento. Tabela de alimentos ricos em mano vitamina K Tabela a seguir traza cuantidade de vitamina K contida no seus principais alimentos fonte. Alimentos Vitamina K Salsa 500 Mk Coave de Bruxelas cocidas 140 Mk Brocolis cocidos 369 Mk Grepolo 352 Mk Coave Flor 817 Mk Gacelga cocidas 150 Mk Gespinafre 375 Mk Galface 128 Mk Grúcula 128 Mk Figa 206 Mk Gaspargo 50,6 Mk para adultos saudáveis. A recomendação e com acento que se consuma de 90 a 120 Mk G de vitamina K por dia. Veja todas as funções da vitamina K recetas ricas em mano vitamina K recetas a seguir saio ricas em mano vitamina K por utilizar em boas cuantidades dos seus alimentos fonte 2.1. Kiche de espinafre ingredientes da masa 2.2 xícaras de farina usamos uno de trigo integral e outra normal. A canadina K. Pode ser arroz, castanhas, coco. Voces coles 5 coleres de manteiga derretida 4 coleres de creme de leite sal a gosto modo de preparo 2.3 xícaras de leite sal a gosto modo de preparo 2.3 xícaras de leite sal a gosto modo de preparo. Misturar tudo até amasa ficar toda unida. Se ficar esfarelando, acrescentar um colher de sopa de água Abrir e arrumar a massa em mano ou massa de ira com a ajuda das mãos E fazer furinhos na massa como garfo Levar ao forno a 200 graus por 10 minutos Ingredientes Domingo Rechello 2.2 ovos batidos 1 mazo grande Espinafrio Restante Domingo Creme de leite E adicionar leite Até completar 250 ml Media cebola picada 1 colher de sopa de aceite extra virgen Sal, pimenta, orégano e noz moscada Agosto Ovos temperos de su preferencia Modo de preparo Picar as folas de espinafre grosseiramente E refogar con media cebola Aceite e uma pitada de sal Espremer o espinafre e espalar sobre a massa Bater os ovos como garfo Adicionar o creme de leite Orleite e os ou outros temperos Adicionar ese creme sobre os espinafre e se polvilar queijo ralado por cima Levar novamente ao forno por cerca de 30 minutos Ou até dorar o queijo 2. Arroz de brócolis Ingredientes 2.500 gramos de arroz cocido 100 gramos de alo 3 colheres de aceite 2 mazos de brócolis fresco 3 litros Agua fervente Sal a gusto Modo de preparo 2. Limpar o brócolis Cortar en mano pedazos grandes Aproveitando os talos e as flores E cocinar na água com sal Até que o talo fique macio Escorrer e reservar En uma panela Refogar o alo no aceite Adicionar os brócolis E refogar mais 3 minutos Adicionar o arroz cocido e misturar até que fique uniforme 3. Salada de repolo e abacaxi Ingredientes 2.500 gramos de repolo cortado en mano Tiras finas 200 gramos de abacaxi cortado en mano Cubos 50 gramos de mayoneses 70 gramos de creme de leite 1.5 colher de sopa de vinagre 1.5 colher de sopa de mostarda 1.5 colher de sopa de azúcar 1.5 pitada de sal Modo de preparo 2. Lavar o repolo e dexar escorrer bem Misturar a mayonesa, o creme de leite, o vinagre, a mostarda, o azúcar, e o sal Misturar este molo como repolo, e o abacaxi 1.5 colher de sopa de sal Deyaren ágela de ira por 30 minutos para resfriar e servir 2.5 colher de sopa de sal